A gente, a gente acredita que não sabe de nós Passa-me agora, porque tão pouco eu não posso E te observa, por segredo, troco forte a mandane E o seu total é teu, e você é meu jamais Mas sempre, sempre, sempre A gente, sempre, sempre, sempre Agora eu vi